Fala galera, beleza? Aqui é o Alisson e hoje está começando finalmente mais um vídeo falando de tecnologia. Vocês estão vendo o seu vlog, né? Ai, mas aí, vamos começar... Meu Deus, mordi a língua. Mordi a língua porque nunca mais eu fiz vídeo assim, tá vendo? Então, hoje eu estou aqui com o Galaxy Tab P6210 para mostrar o novo visual do Instagram que mudou para o Android. Então, o meu Galaxy P6210 usa o Jelly Bean 4.1.2 e recebeu a atualização do Instagram e ele mudou. Eu ainda não comparei, mas me disseram que está bem parecido com o do iOS. Eu vi que o visual ficou mais clean, está mais bonitinho, sem muita linha, está bem bacana, bem mais claro. Então, aqui em cima, como vocês podem ter uma percebida, de diferente do anterior, já mudou a editar. Se o perfil está grande, está bem sequenciado, sem aquelas linhas que tinham entre os números, assim, eu acho, né? Eu lembro. Tem um tempinho que eu não uso. O que mudou aqui também foi essa barrinha daqui. Ela alterou um pouco os íncones, deixou eles mais clean do que eram antes. E a forma de carregar também mudou. Quando você clica aqui, ele para carregar a foto, ele fica um circulozinho, é porque ainda não vi. E para dar um curtir também, o coração ficou um pouquinho diferente. Aqui embaixo também, o balão de comentários também mudou o designer. Aqui em fotos com você, só deu uma mudadinha aqui nas setinhas aqui em cima e no mapa. Vamos... O grande diferencial também foi a barra inferior, que ganhou... Foi remodeladazinha, ela está um pouquinho diferente da que era antes, né? Está mais bonitinho o Instagram. Aqui tem o você também, que ficou aqui em cima bem mais limpo. Está mais cleanzinho. A parte da foto também deu uma alterada aqui, que não era assim. Agora ele... Pelo menos no meu tablet ele tirou a foto completa. Agora ele já está tirando foto, marcando mesmo. Só a parte que vai ser capturada. Aqui é a parte de vídeo. Aqui é a parte de mídia, para você escolher. Vamos lá ver. Aqui tem o explorar. Continua o mesmo ainda, só mudou o íconezinho aqui embaixo. E a home, que está assim agora. Quando o coração não está vermelho, ele fica... Só o desenhozinho ali em cima. Então a home continua a mesma. Para mim, continua a mesma coisa. Só está mais bonito o visual. Não está aquele visual de antigamente, né? Está mais bonitinho. Tem as fotos do povo aí. Fotos demais. Fotos demais. Fotos que o povo gosta de foto demais. Então, praticamente foi isso que mudou no Instagram. Ele está com o visual mais clean. Diferentezinho, mais bonito. Aqui embaixo a borda também, que eu achei mais bonita. O ícone de fotografar mudou. Está mais bonito que o anterior. Então, é isso. Se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu grande like. E se vocês quiserem mais vídeos de Android, de dica de aplicativo de jogos, eu posso fazer do meu Galaxy Tab 1.2.1.0. E aguardem que virão novidades no canal. Muitas novidades. Tem novidade com maçã também. Mas a gente vai correr atrás aí de várias novidades. Então, se vocês quiserem me seguir no Instagram, é arroba alessonx, underline. E eu vou lá e falou!